A retomada do turismo no Brasil segue a todo vapor. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Turismo disse que o Brasil já teve mais de 58 milhões de passageiros circulando em aeroportos neste ano e que os turistas estrangeiros estão gastando mais durante as visitas por aqui. Tivemos um faturamento de janeiro a setembro de 2022 de mais de 129 bilhões de reais. Isso significa um crescimento de 33% comparado ao mesmo período de 2021. Temos uma perspectiva de que até o final do ano possamos ter retornando ao nosso país aproximadamente 4 milhões de turistas estrangeiros. E o mais importante, conseguimos aumentar também o ticket médio deles aqui na economia do nosso país. Tivemos agora de janeiro a setembro de 2022 injetado na economia do nosso país 3,6 bilhões de dólares. ... Obrigado.